Música Olá amados, a paz do Senhor, você está no ADEC TV, no quadro Lições Bíblicas e hoje nós estudaremos a lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina baita de uma lição o textual está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e está escrito assim tem cuidado de ti mesmo e da doutrina persevera essas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem verdade prática, a igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias a leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 6 e depois o versículo 11 e na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17 objetivo geral, asseverar o zelo pela sã doutrina e ainda três objetivos específicos conceituar e correlacionar ortodoxia e heterodoxia dois, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária e três, apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina professor, acho que eu empolguei no início aqui falando que é uma baita de uma lição mas é porque a gente vem falando muito ultimamente da teologia liberal da teologia dos pastores progressistas que tem corrompido a sã doutrina e tem banalizado o evangelho por isso que eu empolguei aqui e falei aqui que é uma baita de uma lição e eles detestam ouvir esses ensinamentos da palavra de Deus eles criticam muito nós, nós numa teologia ortodoxa em função de uma teologia totalmente deturpada, contaminada, pervertida e profana exaltam muito o pragmatismo e desprezam muito a ortodoxia coisa que eles detestam ouvir é que a Bíblia é a palavra de Deus que a Bíblia é inerrante eles detestam ouvir essas coisas porque são totalmente aversos, adversos à verdadeira doutrina à doutrina sadia, à verdade da escritura então eles não gostam de ouvir essas coisas então essa lição de hoje vai mostrar a preocupação que Paulo tinha com esses hereges, com essas falsas doutrinas que eles introduziam e Paulo diz como que eles devem ser tratados coisa que a gente fala de vez em quando aqui Paulo não vai falar que é doutrina de heterodoxos é doutrina de gente desviada não vai falar doutrina de demônios Paulo não alivia então a gente devia imitá-lo nisso também isso é bem radical a si mesmo radical porque a escritura nos dá base e subsídio para falar dessa forma e tudo que perverte Paulo escreveu nos gatos ele falou assim olha, se descer um anjo de luz e anunciar outro evangelho além desse que eu vos tenho anunciado que seja anátome, maldito e muitas vezes a gente quer fazer a cabeça de lobo e lobo tem que dar pedrada nele, né? essa mão, a cabeça de lobo tem que acariciar lobo, não por que devemos zelar pela sã doutrina? qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? o assunto que estudaremos nessa lição responderá essas questões que se mostram importantes para a nossa caminhada na vida cristã que o Espírito Santo que o Espírito Santo enriqueça na graça e no conhecimento três perguntas aí qual o fim do mandamento? o mandamento tem um fim? segundo por que devemos zelar pela sã doutrina? e terceiro qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? são três perguntas que nós precisamos responder e isso tem que estar muito bem definido professor, na nossa mente vamos procurar responder isso aí no decorrer da lição há uma doutrina que é sadia e há uma finalidade para a qual essa doutrina foi posta então a resposta a essas perguntas aí diz respeito à doutrina qual o fim do mandamento? por que existe essa doutrina? esses mandamentos? por que devemos zelar pela sã doutrina? isso é importante para a nossa saúde espiritual? isso é crucial para o meu destino eterno? dependendo do modo como eu trato a escritura isso pode influenciar o meu destino eterno? ou não? é irrelevante só contém a palavra de Deus então não é tudo aí que está escrito aí que eu tenho que... então a gente precisa responder essas perguntas vamos tentar fazer isso aí então nós vamos falar desde o início aqui nos capítulos primeiros que é ortodoxia versus heterodoxia dois termos técnicos importantes é o ponto um conceito da ortodoxia e conceito da heterodoxia os dois termos técnicos ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários da teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvios contra a doutrina bíblica esses termos nos ajudam a compreender e a preocupação de Paulo com a invasão de heresia nas igrejas locais deixa eu só dar uma contextualizada professor é muito bom que a gente vai ver isso nos pais da igreja por exemplo com origens e muitos outros lá no início da igreja estou falando da igreja primitiva mesmo pós igreja primitiva depois de Paulo depois dos discípulos depois do ano 100 depois do ano 200 ali entre o ano 200 e 300 por ali afora a gente vai ver muito e principalmente uma cidade no Egito no norte do Egito que é a Alexandria Alexandria era uma cidade onde tinha uma biblioteca que tinha mais de 100 mil livros segundo os historiadores e dali saiu muitos muitos eruditos na Bíblia muitos que defendiam a sã doutrina e por consequente a gente vê também no meio dos dos intitulados judeus existiu muita gente que não pregava uma sã doutrina pregava heresia como por exemplo nós vamos ver bem no início o Ario daí veio Arianismo que não acreditava na deidade de Cristo a gente vê também o gnosticismo que João combateu muito que também não acreditava na deidade de Cristo Ario trazia o homem para o centro então a gente vê que são doutrinas básicas da nossa fé cristã porque se eu falar que Cristo não veio em carne eu estou sendo herégeo é a Bíblia que me fala isso por isso que é doutrina de demônio se não é de Deus é de demônio então essas doutrinas essas questões cruciais para o nosso dia a dia para a vivência para a pregação do Evangelho isso não pode ser deturpado por isso a necessidade de se conhecer e esses homens se prepararam no conhecimento da palavra de Deus e Paulo foi o vamos falar assim o precursor nisso aí no que se diz respeito a esse combate Paulo, Pedro, João os discípulos mas depois vieram outras pessoas que defenderam afim com essas essa ortodoxia por isso a necessidade de a gente saber muito bem esses dois termos técnicos aí eu não posso amar a verdade e e não ter a coragem de expor a mentira se eu amo a verdade eu devo promulgar propagar espalhar a verdade por aí e ao me deparar com a mentira eu devo confrontá-la eu devo ter coragem para fazer isso e é disso que se trata essa lição o apóstolo Paulo já no seu tempo identificou muitas heresias muita gente falando em nome de Cristo mas querendo perverter a igreja ah, mas o fulano é tão bonzinho sim, mas doutrina de demônio ele pode ser uma boa pessoa mas o que ele está falando vai de encontro choca com o que Cristo falou então deve ser deve ser combatido deve ser exposto como mentiroso então não é um ataque a pessoas há uma forma de fazer isso também apologética não é não é distrato de ninguém não é desrespeito a apologética ela muitas vezes se dá no campo do debate como o Paulo fez aqui pegou aquelas mentiras todas condensou falou estão te dizendo isso, isso e isso ou a igreja da galáxia igreja de Tessalônica estão te dizendo isso, isso e isso mentira, mentira mentira por quê? está escrito isso, isso isso e isso então se dá no campo do debate mas é preciso saber de onde vem essas mentiras quem que é o pai delas aonde que elas nasceram qual caverna do inferno que elas nasceram que é de lá que vem então não é nada contra pessoas contra tem muitos ministros aí proeminentes importantes no cenário mas que são propagadores de doutrinas de demônios eles precisam ser convencidos da verdade eles precisam voltar ao caminho da palavra eles precisam ser confrontados na mentira deles isso não é não é nenhum desrespeito não é nada disso isso é zelo pela verdade e foi exatamente o que Paulo fez nós vamos ver que agora o ponto 2 é o conceito de ortodoxia na língua grega do novo testamento a palavra tem como prefixo ortos e significa o que é direito reto certo então a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito a absoluta conformidade com o princípio ou doutrina na teologia cristã o termo refere-se ao modelo bíblico das sãs palavras logo a doutrina cristã é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram professor eu vou falar um pouquinho desse bloco aqui desse tópico aqui eu li um livro uma vez não foi nenhum livro foi um artigo que o governo de canadá identificou que estava aparecendo muitas notas falsas no seu país então ele pegou as autoridades a polícia federal do canadá e deu um treinamento para eles não das notas falsas mas das notas verdadeiras ensinou tudo para eles pegou só as notas verdadeiras entregou na mão deles e falou assim ó vocês vão ficar um mês dois três o tempo que for necessário para vocês identificarem tudo que é verdadeiro nessa nota e um dos curiosos que estava lá entre os policiais falou assim puxa vida se nós estamos querendo descobrir qual a nota que é falsa por que eu vou estudar o que é verdadeiro e aí a inteligência do governo chegou e falou assim olha se vocês conhecerem o que é verdadeiro por dentro e por fora quando vocês baterem o olho no que é falso vocês não precisam nem ter dúvida vocês vão identificar será que não é isso que falta para nós hoje professor nós estamos tendo muito acesso a coisas que não são verdadeiras quando eu falo acesso eu falo sem nenhum medo hoje as mídias estão aí o tudo está aí e hoje todo mundo é filósofo e hoje a propagação das heresias está em grande escala está no exponencial muito grande e hoje os nossos jovens as nossas crianças até mesmo os adultos estão tendo acesso a muita informação mentirosa ao invés de conhecer por dentro e por fora aquilo que é verdadeiro que é a sã doutrina será que não falta vamos dizer assim uma visão ou até mesmo uma temática maior nisso aí essa questão de identificar a verdade é crucial porque a mentira ela ela tem uma capacidade de mutação muito grande né se esse povo fosse estudar as notas falsas que tem ali naquele momento tem essas 20 aqui né aí vão estudar cada uma delas daqui a pouco aparece 20 falsas totalmente diferentes então não adianta ficar estudando o falso a mentira tem um um poder de se transformar né de parecer agradável de parecer né bacana de parecer verdade ela tem esse poder né a mentira tá sempre se transformando tá sempre né vestindo uma roupagem nova né mas por dentro continua a mesma podridão né então a gente precisa se apegar não a essas falsidades não a gente precisa ficar batendo na tecla o tempo todo expõe a mentira né bacana tá feito né como que faz mostrando a verdade porque a verdade ela se sustenta né a mentira tem perna curta por isso né ela cai aqui aí vai se levanta de uma outra forma com a outra roupagem né pra cair de novo né mas ela vai fazendo essas mudanças vai sofrendo essas mutações a verdade não a verdade sempre está lá sempre esteve lá então é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui também é que a Bíblia é a palavra de Deus né e sendo palavra de Deus ela é a verdade então todas as palavras de Deus são verdade mas elas são verdade se tomadas no sentido que Deus disse né as palavras que Deus disse são verdade quando tomadas no sentido que ele disse porque é uma coisa que o diabo faz muito é perverter a palavra de Deus né ele pega algo que Deus falou né ele fez isso com Eva ele fez isso no deserto tentando a Jesus ele faz isso hoje né usando os sofistas modernos aí transforma pega aquela palavra que Deus disse realmente né e injeta um monte de coisas ali mentirosas para que aquela mentira tenha a aparência de verdade e às vezes até a aparência de palavra de Deus né por isso a advertência de Paulo aos Gálatas é é é precisa e é realidade até hoje né é algo que vale para hoje né porque a própria na própria crucificação de Jesus né aconteceu isso tomaram duas testemunhas falsas né levaram lá no julgamento não ele disse que vai destruir o templo aí você vê a forma como eles disseram exatamente o que Jesus disse né Jesus disse aquelas palavras eu destruirei esse templo e reconstruirei em três dias ele disse isso mas foi no sentido que eles falaram lá não foi né então ainda que são palavras de Jesus não são verdade porque ele não disse naquele sentido que eles estão dizendo que ele disse né então é é verdade quando quando está relacionado ao mesmo sentido do que o espírito inspirou para escrever né então a gente precisa descobrir que sentido é esse e a gente pode contar com ele para isso né com o próprio autor nós temos esse privilégio né quem dera eu sentasse com o Max Lucado não entendi essa parábola me explica aí é isso mesmo que eu entendi que você quis dizer né já pensou bater um papo com o Max Lucado não dá eu não posso mas com o autor das escrituras eu posso né então é isso que é bacana né a verdade ela sempre esteve lá e ela vai continuar lá né ela é imutável então por isso a gente pode confiar nela né em vez de ficar apegado às mentiras né estudando as mentiras e tal é melhor estudar a verdade a não verdade está na distorção dos fatos né por exemplo se eu pegar uma palavra que você falou e distorcer aquilo ali num contexto eu vou tornar um pretexto eu vou sair daquilo do original que você quis dizer é isso que você está falando aqui com relação a essa palavra quando ela é pervertida e é exatamente esse problema que nós estamos vivendo hoje quer ver ponto 3 conceito da heterodoxia o prefixo da palavra hetero significa diverso assim heterodoxia nos remete a opinião diferente oposição aos padrões normas ou dogmas estabelecidos se a ortodoxia tem um só parecer a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto bom professor aqui a gente volta a falar hoje nós estamos vendo uma linhagem né de pessoas assim se eu falo uma coisa eu estou certo se você fala diferente de mim você também está certo peraí nós estamos em cima do muro com algumas decisões com a bíblia isso não funciona o que é certo para a bíblia continua sendo certo hoje vai ser certo daqui a 10 mil anos daqui a 50 é eterno agora o que não é certo com a bíblia também vai deixar de ser também não vai não vai ficar certo vai continuar incerto então não há sombra de variação na palavra de deus não há dúvida na palavra de deus então muito cuidado com esse conceito da heterodoxia que consegue como é que eu vou te falar consegue nivelar todos isso é muito complicado tomara que o pessoal esteja entendendo o que a gente está falando porque é disso que se trata a escritura não precisa de atualização o texto precisa porque os idiomas se modificam com muita rapidez o português então o português falado há 100 anos atrás é quase indecifrável que ele escreveu para nós hoje você lê uma peça de Camões do jeito que ele escreveu você não entende metade do que ele escreveu então é porque o idioma tem essas nuances ele é cíclico ele se renova as palavras mudam tomam sentidos diferentes significados diferentes tem neologismos e tudo é um negócio complexo então o texto precisa mudar mas você não está atualizando o que foi dito você está atualizando a forma de dizer para que o que foi dito se mantenha no seu sentido original é por isso que tem versões atualizadas da bíblia agora atualizar a essência não tem como o que o senhor disse que é pecado continua sendo pecado o que o senhor disse que é verdade continua sendo verdade o que ele disse que é mentira continua sendo mentira me fugiu de memória agora qual foi o profeta que falou isso não sei se foi Jeremias me parece que foi ele falou o seguinte que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra se ele vivesse nos nossos dias ele ia falar que a palavra de Deus é o dinamite que arrebenta com a pedra mudou a essência de jeito nenhum mas foi a conotação que ele usou na época o Espírito Santo era uma ferramenta que ele conhecia na época nesse contexto ok agora quando eu menosprezo ou quando eu diminuo ou aumento aí é perigoso e o que essas heresias vem fazendo é exatamente deturpando a palavra de Deus eu quero até aproveitar professor nós estamos encerrando esse primeiro bloco para falar da nova tradução a NTLH a nova tradução da linguagem de hoje é uma versão deturpada tirou alguns textos ali ou que perverteu alguns textos que a gente precisa ter muito cuidado e tem igrejas hoje que só usam essas versões e que não mostram a essência da palavra de Deus isso me preocupa muito ultimamente muito então assim deixa de conhecer o que é certo em detrimento a algo que não é tão certo que é errado se alguém estiver nos ouvindo estiver lendo essa versão procure ler com outras versões para comparar porque a gente tem um sentido original quando a gente faz isso pega o maior número possível de traduções que a gente tem em português e vai comparando aí você entende o que o texto quis dizer na essência eu vou citar dois não sabe hebraico não sabe grego eu vou citar dois textos aqui depois quem tem essa versão pode pesquisar Romanos 8 1 e 2 principalmente o versículo 1 um texto importantíssimo portanto agora nenhuma condenação para as questões em Cristo e Jesus aí essa versão para por aí mas o contexto vai lá é que não anda segundo a carne opa mas segundo o Espírito como é que pode tirar esse trecho em 1 João 5,7 1 João 5,7 que é o único texto que põe a palavra no meio ali da trindade e nós vamos falar disso depois há três que testificam no céu o pai com letra maiúscula a palavra com letra maiúscula e o Espírito com letra maiúscula e os três são um então a NTLH não tem esse versículo então você como é que você tira uma base doutrinária dessa professor isso é impossível nós vamos dar uma pequena paradinha e voltamos já já com o estudo dessa lição que está maravilhoso e te convidamos não saia daí voltamos já já Olá a todos hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano está chegando aí o Natal uma data muito importante para nós e nós temos um objetivo esse ano Carol de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes nós estamos com o objetivo de arrecadar arrecadar 150 cestas para o Natal desse ano isso mesmo Carol geralmente a gente ajuda média de 40 a 45 famílias nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal com a ajuda de vocês vamos empacotar amor vamos abençoar essas famílias lembrando que essas cestas de Natal elas são um pouco mais recheadas porque passou ó é Natal uma data importante a gente sempre faz isso com muito carinho vamos lá vamos ajudar vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo lembrando que é qualquer valor qualquer valor você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto